Música Dei uma surpresa pra você meu amor Tenho um receio, não sei se vai gostar Se não gostar é só dizer Que a gente vai lá trocar E eu não sei a sua numeração Nem o tamanho do seu coração Não sei se vai caber, se vai doer Ou apertar o dedão Esse presente que eu te dou nesse instante É uma beleza de alegria constante É pra usar, guardar, lembrar E colocar mais tante Compre porque é mercadoria de ponta É uma loucura que vai te deixar tonto E apesar do valor Até que saiu em conta Eu te dou o meu amor Faço o que quiser com ele Embora, só não vale jogar fora Eu ladei e essa surpresa foi Apesar da incerteza eu te dou Posso suportar a dor Tem uma surpresa pra você meu amor Tenho um receio, não sei se vai gostar Se não gostar é só dizer Que a gente vai lá trocar E eu não sei a sua numeração Nem o tamanho do seu coração Não sei se vai caber, se vai doer Ou apertar o dedão Esse presente que eu te dou nesse instante É uma beleza de alegria constante É pra usar, guardar, lembrar E colocar na estante Compre porque é mercadoria de ponta É uma loucura que vai te deixar tonto E apesar do valor Até que saio em conta Eu te dou o meu amor Faço o que quiser com ele Embora, só não vai jogar fora Eu ladei e essa surpresa foi Apesar da incerteza eu te dou Posso suportar a dor Posso suportar a dor Posso suportar a dor E eu te dou o meu amor Eu te dou o meu amor Você é uma loucura que vai te deixar tonto É uma loucura que vai te deixar tonto Sim, eu te dou o meu amor Obrigada, gente Obrigada, gente Boa noite, galera Feliz por ver Obrigada, com o posto Obrigada Obrigada